Vasco Cordeiro diz ter recebido a garantia de Passos Coelho. O governo não aceitou nem se prepara para aceitar contrapartidas militares dos Estados Unidos para compensar a redução norte-americana na base das lajes. Aquilo que recebi do primeiro-ministro foi a garantia de que isso não acontece. O presidente do governo assuriano acredita que o governo vai ter uma posição firme perante os Estados Unidos na próxima reunião entre os dois países marcada para 11 de fevereiro para discutir o acordo das lajes e o plano norte-americano que prevê a redução de 500 efetivos. Saio daqui com a consciência de que nessa reunião da Comissão Bilateral de 11 de fevereiro ou essa reunião é o momento em que essa resposta firme e determinada deve ser dada. O que eu acho que é fundamental nesta ocasião salientar é que mais do que a questão da defesa dos interesses dos Açores e da Ilha Terceira esta é uma questão nacional. Esta é uma questão que tem a ver com o prestígio, com a dignidade até com que o nosso país deve ser tratado numa relação com outros países. E acho que é isso que está em causa neste momento. Vasco Cordeiro acusa os Estados Unidos de tomarem uma atitude hostil. O presidente do governo assuriano diz que a redução americana nas lajes vai aumentar em 55% o desemprego na Ilha Terceira, destruindo perto de 2 mil postos de trabalho. Os Estados Unidos anunciaram que vão retirar das lajes 500 militares e civis e que por isso vão dispensar 500 trabalhadores portugueses. Vasco Cordeiro apresentou a Passos Coelho um plano para exigir dos Estados Unidos 167 milhões de euros durante 15 anos para compensar os prejuízos.